Você deixou a chave lá dentro? Sim, abre a chave! Jaba de Badu! Vem! Eu te ajudo, parça! Eu te ajudo! Iupi! Vídeo novo! Uhul! Legal! Escorcador! Uhul! Olha o vídeo do dinossauro! Uau! Eu era bem bonitão, antigamente! Nossa! O dinossauro de papelão! Nossa! Eu lembro aquele dia! Foi muito legal! Olha! Sim! Pessoal, pra quem pediu o dinossauro, agora ele está aí, olha! Opa! Aí o trânsito dele ficou verde, caso que ele não escovou o dente! Ih, é mesmo! E comeu muita coisa e não escovou o dente! Por isso que ficou desse jeito! Hum! O dinossauro está ficando bem top! Aquele dinossauro meu é muito lindo! A menina, comenta aí! Dinossauro? Não! 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 Meu dinossauro! Eu deixei lá! Por quê? Por quê? Não! Ah! Vou ver se eles estão ali na janela! Primeiro! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Eu acho que a minha olhada faz sempre! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Aqui! E aqui! Pronto! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Um, dois! O quê? Anoiteceu? Eu acho que eu fiquei tanto vendo o vídeo do Lucas das Conceus que... Até já anoiteceu! Por quê? Por quê? Ah! Eu vou chamar o papai! Não, não quer, não! Eu quero dormir! Para, Lucas! Ah! Papai! Ô, Lucas! Pode me enjoar! Hã? 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 Ei! O que vocês estão fazendo aqui? É... Ai, ai! Eu estava assistindo televisão e acabou que eu dormi na sala! Aham! Sim! Então por que a televisão está desligada, hein? Será que acabou a energia? Será? Ah, não sei não! Mas vai você e o gato para lá! Eu quero dormir! Papai! Papai! Ah! É que eu deixei meus dinossauros lá embaixo! Você esqueceu os dinossauros lá embaixo? Aham! Ai, ai, ai! O quê? Anoiteceu! Aham! 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 Eu esperando o cafezinho da tarde e perdi... E agora? Não sei! E agora? O que mais faz? Papai! Que boa ideia nós pegar o dinossauro e fazer uma aventura lá! Hein? Aventura, Lucas! Ah, bobo! Está na hora de eu dormir! Aventura! Vai ter comida! 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 Quer comer ou não? Eu já estou pensando nas groseimas que todo mundo come acampamento! É verdade? Vai ter mesmo? Sim! É uma surpresa que você ama! Eu já estou pensando! Eu acho que vai fazer surpresa para mim com coisas gostosas! E você sempre come na chanta e no almoço! Tudo isso só para mim! Fechou, parceiro! Taca aí! Ahu! Ai! Vamos lá! Acampamento procurando os dinossauros! Eu sou! Ah! Ai! Vamos, Lucas! Ei! Me dá uma frutinha! Vem, vem, vem! Vamos! Vamos! Uou! Chegamos! Ai, ai! Cava! Tá escuro, mas não tá tanto assim também, não! Ai, meu braço! Aqui! O quê? Cadê os dinossauros que você falou que estavam aqui? Sei! Aqui é a foto dele! Não é! É só concreto! Ah, tá! Deixa eu ver se tá por aqui! Ai, meu pé! Não, nós brincamos com ele por aqui, mas não tá, Lucas! Aham! Ah, deve estar dentro da casinha! Só pode estar na casinha da vovó! Cadê? Ai! O que é isso? O que é isso? Oh, é o pote! Deixa eu que pego! Ai, o que é isso? Ai, fecha a porta aí, Lucas! Tá frio! É o lanchinho que o Lucas trouxe pra nós! Gente, aqui tá bom pra acampar, olha! Isso mesmo! Só duas bananas e duas maçãs? Eu vou ficar com essa! Mas, mas... Ai, cadê os marshmallows? Mastinelo! As grosemas que as pessoas comem no... No acampamento! Não, papai! É que é fruta saudável! Você tem que comer muito, ó! Ah! 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 Pra falar a verdade, é gostoso mesmo! Uma banana, uma maçã... Mas, eu interessei mais em descer cá, achando que ia ter uma chinelo! Que é muito bom pra acampamento! Acabou! Aqui! O quê? Eu comi duas bananas, mas ainda tô com fome! Eu também! Hum! Agora já era! Você não trouxe mais nada! É! Vamos à procura dos dinossauros, então! É! Então, vamos lá! Aqui! Pode ir lá procurando que eu vou olhar se ele está por aqui! Ai! Ó! A porta... A porta é do lado de cá, ó! Aí é a parede! Papai! Ah! Já sei! Vamos fazer pedra e papel e tesoura? Quem vai? Não, não! Você vai! Não! Então, vamos nós dois! Vamos nós dois lá! Que aí nós achando ele mais rápido, Depois nós voltamos pra casa! É! Vamos! Ai! Vamos lá! Aí! Tá escuro, hein? Deixa eu ver se tá por ali! Eu tô ouvindo barulho de um, Lucas! Ele tá por aqui! Alguém tá ouvindo mais barulho dele? Ah! Oh! Achei! Achei! Achei o do gelo, Lucas! Olha! Lucas! Uai! Cadê o Lucas? Deixa eu desligar, deixa eu desligar! Cadê o... Oh! Oh, Lucas! Você me deixou aqui fora! Aqui fora! Sai daqui! Eu tô muito achada! Ai, ai, ai! Abre a porta, Lucas! Ai, quem é você? Ah! ai meu deus eu achei um lá fora sozinho que eu não vou ficar de jeito nenhum vai lá agora pegar ah não você trancou eu vou cá fora ok agora pode ir na frente eu tenho que ser radical me dá uma mãozinha ah eu te ajudo sim com certeza vai lá eu quero cair você quebrou a casinha nova da vovó ai aqui pode ir lá ó eu achei eu achei o do gelo pro lado de lá ok tá bom era pra você ter vindo comigo aquela hora tchau é pro lado de cá que eu apontei tomara que ele ache algum isso mesmo vai então pula de lá aproveita que ele ta lá fora eu vou fechar aqui eu vou lá procurar com ele espera que eu to olhando com você peraí ui eu to ouvindo sua risada cadê o menino Lucas vamos nós dois vamos de mão dada que ai eu sei que você vai estar junto comigo não vai passar pra trás ok aonde que foi parar esse dinossauro já sei aqui sabe onde ele ta na onde? no planeta terra eu sou um gênio e na onde que nós estamos Lucas? aqui ó eu falei pra você não era pra deixar ligado eu achei um lá agora os outros podem ter saído andando e vai saber onde eles desenfiaram ai eu to com medo deixa eu ver se ta por ali vai primeiro vai comigo de mão dada assim que ai você não sai correndo eu achei o de fogo era só 3 mesmo que tava faltando? eu acho que sim foi só dinossauro? não cadê o seu dragão? não não vou voltar pra casinha pera ai porra da janela você deixou a chave lá dentro? sim abre a chave eu bata Badu vem eu te ajudo eu te ajudo eu te ajudo aqui aqui sinta fecha a janela fecha a janela ai meu Deus é dinossauro do grande e agora? não sei eu acho que nós vamos ter que passar a noite aqui boa noite Lucas boa noite pra você também tem que dar pra tampar tchau gente até o próximo vídeo tchau vamos sair daqui só de manhã cedo agora isso não esquece de deixar o like e se inscrever no canal papão onde eu tava mesmo ae brrrrrrrrr brrrrrrr brrrrrrrrr